O que tem pra hoje? Ah, gravar! Mãe, você não sabe, hoje o João me beijou. Como assim? Quem esse garoto pensa aqui? Foi difícil, três amigas tiveram que segurar ele. E o quê? Fala jogada! Está começando mais um Ídolos, e vamos adiantar um pouco a abertura porque ninguém merece. Olá, meu nome é Ryuna Takasaki, eu tenho 22 anos, e meu sonho sempre foi ser cantor. Ai, novidade! E você canta desde novinha? É, eu canto desde os sete anos de idade. E até agora nada, né? Então tá ruim. Pô, ela deve ser ruimzona mesmo. Você viu o jogo de ontem? Pô, eu vi dois a zero. Porra, não acredito que ele fez o gol. Caraca, eu também. Eu vou cantar. Ih, caraca. É TPM isso aí, é TPM. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja eu sou o sol. Eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim. Eita, você desafinou aí, para tudo. Olha só, tua voz é muito genérica, entendeu? Não tem nenhuma novidade, tá? Tá bom. E é bem isso que eu quero dizer, pra mim é não. Obrigada. Bem, pra mim tu foi escrota no início com a gente, entendeu? Eu não gostei de você, eu não fui com a tua cara, então pra mim é não. Tá? Por hoje e pra sempre, tá? Obrigada pela oportunidade. Oi, meu nome é Fred. Que voz é essa? Bem, eu tenho essa voz porque, né, não sei se você reparou, mas eu tenho muito recheio aqui. E quantos anos tem? Bem, eu acabei de sair do Mockedal. Eu fui feito agora mesmo e vim pra cá porque eu sei o que tava rolando os testes. É, pelo visto esse programa aceita qualquer coisa mesmo. Posso cantar? Vai! Então tá bom, beleza? Eita, me bateu uma fominha agora, hein? Você passou? Eu passei! Claro, tu passou diretamente pro meu estômago. Não, 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 não me come, não me come, não! Olá, meu nome é Pinto. Mas tu é uma coruja. Eu sei, mas me chamam de Pinto. Mas ainda é coruja. Idade? Eu tenho dois sonhinhos. Ai, canta logo. Bem, eu vou cantar uma música muito especial. Ah, que legal. Será que ele tá invocando o diabo? Cara, eu não sei. Pra mim é não. Que energia negativa, né? Eu não passei. Não, não passou. Por quê? Por favor, chamei o próximo. Eu vou precisar me exorcizar. Eu também. Eu também. Cadê a água benta? Obrigada pela oportunidade. Sei lá, não tô me sentindo bem. Eu também, não. Oi, meu nome é Suzy e eu tenho 14 anos. E o que vai cantar hoje? Bem, pra hoje eu vou cantar Sandy e Júnior. Nossa, mas que puta original, hein? Então tá. Você tá bem aí, querida? Tô pronta. Sem soprar no microfone. Outono é sempre igual. As noites... As noites... Não, peraí, eu canto errado. Cara, na moral, meu ouvido tá doendo. Tá bom, vai. Eu não tô aguentando ouvir isso. Outono é sempre igual. As folhas caem no quintal. Só no caio, meu amor, pois não tem jeito, não. É imortal. É imortal. Vem cá, uma curiosidade. Quem te incentivou a cantar? Bem, é porque meu pai é o Fabio Júnior. É o quê? Você sabe quem é Fabio Júnior, né? O famoso. Caraca. E aí ele disse que eu tinha que participar desse concurso porque eu tinha super a ver, porque eu sou uma cantora muito boa. Tu é filha do... Passou. Tá dentro. Sério? Não, a gente não tem dúvida. Você sabe muito bem. Na próxima semana de Ídolos... Vocês vivem usando o autotune, vocês usam de tudo e ainda querem falar do meu sotaque, ainda querem falar da minha música, entendeu? Isso aqui é um bando de palhaçada, vocês são um bando de palhaçada. Eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Fala galera, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de comentar, compartilhar, clicar em gostei e também de se inscrever se ainda não é inscrito, ok? Até o próximo vídeo.